E salve, salve galera! Beleza? Olha aqui na área pra mais uma missãozinha marota e é o seguinte rapaziada Temos que pegar essa bomba, a busteira, tá? Pra completar essa missãozinha marota que é pra se esconder Em diferença da buste que você tenha lançado, tá? Então você vai pegar ela, você vai lançar ela, ó E você vai se esconder nela, tá? Aí vai contar a primeira, lançou a segunda, vai se esconder na segunda E aí você vai completar a missãozinha marota, beleza? Deixa eu só finalizar esse cara aqui Tome-lhe! Cadê, 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 cadê? Tome-lhe! Beleza rapaziada? Então assim, eu fiz meio que rápido aqui, ó Mas já contou a missão, tá? Você vai ter que achar ela dropada pelo mapa, beleza? Ou abrindo baús, tá? Eu aconselho vocês caírem aqui nessa região aqui, tá? Eu achei mais fácil, ó Na fazendinha feliz, aqui nessa área da fazendinha feliz, tá? E é GG! Assim que você pegar, você vai lançar uma Vai entrar dentro dela, vai lançar a segunda, vai entrar dentro dela e completa a missão, beleza? Simples e fácil! E é isso, meus amigos! Fortalece aí com o seu like, mano, é muito importante Compartilha o vídeo, rapaziada! Ó, inscreva-se aqui no canal E o meu código de apoiador é o ALI-GAMEPLAY O código vai estar fixado aí no chat pra vocês e me ajudem Eu preciso muito aí do seu apoio, tá rapaziada? Então é isso, vou ficando por aqui Falou, valeu, até a próxima! Tchau! Falou aí, galera! Fui! Abraço!